Muitos sabores, né Karen, que você já criou, né? Sim, temos sim. Muitos sabores. Quantos sabores você tem? Nós temos em média uns 7 sabores. Uau, gente, muitas opções. Acho que a gente quer todos. Tô em dúvida e quero todos. Alinha, a gente preparou a cartelinha com a receita? Alinha, a gente preparou a cartelinha... Tem a cartelinha com a receita, amiga? Vamos ver a nossa cartelinha com a receita e pro pessoal de casa já ir anotar todos os nossos ingredientes. Solta aí. Para fazer a torta de cookie, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 60 gramas de açúcar cristal, 85 gramas de açúcar demerara, 100 gramas de margarina, um ovo, 200 gramas de trigo, 5 gramas de fermento e 80 gramas de gotas de chocolates. Karen, bem prático, parece, né? Sim. Nossa, bom, gente, o pessoal já tava me perguntando assim. Stephanie, pergunta pra ela, pergunta aqui, não quer calar. Casou? Casei. Então o cookie deu sorte. Deu muito sorte. Deu muito sorte. Deu muito casada já. Olha, parabéns, Karen. Maravilhosa. Cooks, gente, ó, então os cookies da Karen também ajudam você a casar. Olha. Quer casar? Vamos comprar os cookies da Karen. Vamos ver o Instagram aí da Karen. Além de você falar pra gente olhar o Instagram do Grand Cooks, Olha só, gente, as delícias que vocês vão ver aí no Instagram da Karen. Gente, meu Deus do céu. Pode colocar ali pra gente ver o Instagram dela aí. E ela já vai começar aqui a preparar a nossa receitinha também aqui pro pessoal de casa. Ó, Grand Cooks. Ander, mãe. Já, já a gente vê as imagens. Olha aí o Instagram, ó. Eita, gente, olha só o reche... Gente, Karen, esse recheado, pelo amor de Deus, gente. Gente, ai, papai do céu. Gente, vou ter que provar. Eu tenho que fazer esse esforço hoje, né, Karen? Tem, né? Ai, gente, tá bom. Vou fazer esse esforço. Só hoje. Só hoje. Ô, delícia. Mas vamos começar, Karen, fazendo aqui... Essa receita deliciosa, né? Como que a gente começa aí? Fala pra gente. A gente vai começar com a margarina. Que a gente fez 100 gramas de margarina. 100 gramas de margarina. Margarina mesmo, né, Karen? Isso, margarina. Eu tô vendo, Karen, que não precisa bater em nada, né? Não tem batedeira. Como é? Não tem? Não precisa? Não, não precisa. Esse aqui, eu faço ele na mão mesmo, porque ele é em pouca quantidade. Mas, por exemplo, na minha produção diária, eu tenho que usar a batedeira. Porque é muito mais, né? Isso, porque é muito mais. Ah, entendi. Aí, assim, não. A gente consegue bater só na mão, normal. Não precisa de batedeira por enquanto, né? Se você quiser aumentar a quantidade, aí você utiliza. Aí vai fazendo. Agora a gente coloca o açúcar cristal. Açúcar cristal. E o demerara. Bota junto, né, Karen? Isso. Aí, nesse primeiro passo, a gente vai misturar pra fazer uma pastinha com os dois açúcares. Misturar bem misturadinho. Olha só, gente. Mostra aqui. Ó, a Karen tá misturando já aí, ó. Açúcar... Por que tem que misturar os dois, é, Karen? Pra dar aquela liga no nosso cook. Porque por fora ele é muito crocante, mas por dentro ele é bem macio. Então, é essa mistura que vai dar a maciez e a crocância nele. Ai, olha só, tá vendo? Olha, esses segredinhos que a gente sempre traz pra vocês, que vocês aí de casa. Volta aqui pra mim, gente. Segredinhos que a gente... Olha só. Eita, meu Deus. Olha isso. Aí, quem prefere, muitas vezes, quando a massa fica muito pesada, pode ir na mão mesmo, sovar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Não vai. Olha só, gente. Quem não tiver a batedeira, quem não quiser ficar fazendo assim na colher, pode fazer na mão mesmo. Na mão, não tem problema, né? Não tem aquela questão de sovar muito a massa como pão, não, né? Não. Só pra misturar bem mesmo a gota de chocolate com a massa. Gente, eu quero fazer em casa o cu. Quem aí também quer fazer cu em casa? Aí eu quero. Já quero fazer o meu próprio cu. Aí parece parecendo aquela... Vamos fazer biscoito em família? Exatamente. Não é, Karen? Vamos lá, e agora? Ó, agora a gente... Pra gente fazer a torta, essa forminha que eu utilizo, a gente vem aqui com a mão mesmo pra fazer, pra modelar, né? Pra modelar. Olha só. Eita, dá vontade de pegar, viu, Karen? Aí a gente vem e vai distribuindo na forma. Vai distribuindo. Não uma camada muito grossa, que não é necessário. Olha aí, gente. Distribui nela toda. Eita, gente. Vem nas laterais. Aham. Eu já tô aqui com água na boca. Meu Deus. Imagina quando tiver assado o cheiro. Não, para. Não, fala nada não, Karen. Fala não. Nem fala nada, gente. E a Karen trouxe aqui pra gente, ó, algumas opções. Essa daqui é como você vende, né, Karen? Isso. Mostra aqui, gente. O pessoal de casa pra mim tá mostrando aqui pro pessoal de casa, ó. Esse aqui é o cupo tradicional, só que aqui, ó, é a... Já é uma criação da Karen, né? Já é uma criação. Esse daqui é com leitinho dentro. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra você. E essa é a nossa versão de chocolate. Ah. É a massa de chocolate. Não é a tradicional. Não, não é essa. Já é uma derivação dessa. Ah, tá vendo aí, gente? Ó. Sei que vocês aí de casa devem estar, meu Deus, Stephanie, meu Deus, Stephanie, ó. Olha isso. Eita, desaforo, meu Deus. É possível. É possível? Olha o desaforo, Karen. Que delícia, que delícia. Gente, vocês não sabem tudo isso aqui dentro é leitinho. Uhum, leitinho puro. Do original. Vou comer. Esse nome ficou terrível. Meu Deus, Karen, uma revenda. Depois, Karen, me conta. Se empolgou no cookie. Eu me empolguei no cookie, gente. A gente vem adicionando o recheio. No caso aqui, a gente vai usar o recheio de creme de avelã. Mas você pode utilizar doce de leite, brigadeiro, o leitininho. Inclusive, um dos nossos sabores, a gente tem de leitininho com Nutella, que é maravilhoso. Aí vocês podem criar, né? Pode variar. Meu Deus, já também está se feia aqui provando o cookie. Ai, meu Deus. E é como ela falou. Crocante por fora. Hum, e super macio por dentro. Nossa. Me segura. Olha aí ela recheando a nossa torta. Nossa torta cookie. A Aline disse pra mim que não vai querer hoje, né, Aline? Tá bom. Ok, Aline. Ela não quer. Esse aqui é o cookie do casamento. Entendeu, gente? Você tá querendo casar esse ano, tá com pretensões com o namorado, a namorada. Já pode aí fazer a sua surpresa com o gran cookie da Karen. Deu certo, a Karen. Não é? E aí, Karen? Fechou direitinho, né? Fechamos aqui com a camada fina. Aí agora pra finalizar, a gente coloca as gotas de chocolate. Ai, gente. Olha só. Normalmente a gente coloca gotas, mas como você falou, nas frutas cristalizadas, você pode colocar também. Pra enfeitar diferente, né? Isso, exatamente. Gente, olha, eu quero mostrar pra vocês que ainda sobrou, né, Karen? Sobrou. Aqui dá pra fazer ainda uns dois cookies, né? Dá sim, dá pra fazer assim. Dá pra fazer tradicional, sem recheio. Nossa, gente. Olha só, dá vontade de fazer aqui pra vocês virem. Então tá aí, olha só a torta feita, prontinha, né? E já é uma opção excelente pra você começar um novo negócio também, né, Karen? Como você começou, né? Sim. E agora você está vivendo, fazendo os cookies, Karen? Sim. Eu trabalho apenas pela manhã e a tarde. E a noite vai na produção dos cookies. Olha só, gente, muito interessante. Adoro trazer histórias assim que mudaram a vida dos nossos telespectadores e dos nossos chefes. Porque hoje a Karen é chefe, tá? É chefe. Bom, ó, a gente vai pro intervalo, vamos colocar no forno, né? Sim, vamos colocar no forno. Quanto tempo? 20 minutinhos. Só 20 minutinhos? 20 minutinhos. Gente, tá vendo que rápido? Já dá vontade de fazer em casa. Quero fazer tudo em casa. Eu vou fazer aqui, qualquer dia desse. Ó, a gente vai pro intervalo, você continua participando junto com a gente. 9411-7777. Hoje o nosso Edinho tá apaixonado, né? Êêêê! Me conta essa fofoca. Eu vou pro intervalo de hoje, eu volto. Você não sai daí, não. Eu vou pro tempo. Hum. Ok. In your shine, so bright